Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vim mostrar o passo a passo desse lacinho, olha só que fofo. Fiz ele na faixinha, mas ele também pode ser colocado no bico de pato de 4,5. Ele fica muito fofinho. Olha só, gente, como ele é lindo. Tá vendo? Eu fiz esse aqui, foi o primeiro que eu fiz, eu já gostei quando eu fiz. E resolvi trazer aqui no canal para vocês. Aí tem o amarelinho, ó, que esse aqui é bem delicado, né? Bem bebê, ó, bem fofinho. E vamos estar fazendo agora no canal esse lilás, que também, ó, tá muito fofo. Então, gente, essa vai ser minha dica de hoje. Espero que vocês gostem. E aguarde também que vai chegar, que vai vir passo a passo dele com a fitinha número 9. Já gostou desse lacinho? Já deixei o seu like e vamos lá para o passo a passo? Bom, para fazer esse laço, eu vou estar utilizando meia de seda para a faixinha, fita de gorgorão número 5 e fita de gorgorão número 2 para o acabamento. Na faixinha, eu tirei... Ó, 12 centímetros, tá? Um pedaço de 12 centímetros para fazer a faixinha slim. Para o laço, é a fita de 22 milímetro, 4 pedaços com 12 centímetros. Para o acabamento, fita número 2. Aqui eu tirei 13 centímetros, ó, para fazer o acabamento. Vou reservar aqui no canto. A faixinha a gente faz já. Daqui a pouquinho a gente faz essa faixinha. Aqui vamos começar pelo laço, sim. Vamos começar aqui, ó, marcando um centímetro, tá? Ou assim, tanto faz, tá? Ó, um centímetro e vai colocar aqui, ó... Um alfinete. Vou mostrar aqui a vocês, um centímetro. Vou fazer isso em todas as partes, tá? Marcar um centímetro. Marcar um centímetro. Pronto, marquei. Ó, agora o que é que a gente vai fazer? Vamos dobrar assim, ó, até o alfinete. Ó, dobrei. Agora eu já posso tirar o alfinete. É só o alfinete, só pra gente ter uma noção, tá? Pego a pontinha, ó, trago aqui. E essa aqui por trás, ó. Bem parecido com... Do mesmo jeito o laço anterior, tá, ó? Pego a pontinha aqui e trago pro meu lado direito, assim, ó. Essa aqui também, por trás. Vai ficar assim, ó. Aqui vai ficar como um biquinho, tá? Porque a gente só vai alinhavar daqui pra lá. Ó, daqui pra lá. Aí fica assim, ó. Pronto. Aqui eu vou colocar um bico de pato. Da mesma forma isso aqui, ó. Vamos dobrar até o alfinete. O alfinete aqui eu já tiro, ó. Vou trazer aqui, ó, para o meu lado direito. Essa pontinha. Coloco bem aqui em cima, ó. E a outra vem por trás, do mesmo jeito. Encaixa aqui, fica um em cima do outro aqui. Ó, atrás fica assim. Fica o detalhe só de uma fita, né? Atrás. E na frente fica assim, ó. Pronto. Aqui eu vou dobrar, ó. Até ontar o alfinete. Agora, vou tirar isso aqui. Agora, eu vou trazer essa pontinha para o meu lado esquerdo. Ó. Lado esquerdo. Deixa aqui tudo certinho aqui, tá? E aqui por trás também. Aí, aqui a gente coloca o alfinete. Alfinete não. Bico de pato. E vamos fazer aqui mais um para o nosso lado esquerdo. Dobra até ontem o alfinete. Ó. Traga aqui o meu lado esquerdo agora. E esse aqui por trás. Bem fácil esse laço. E fica muito lindo. Dá um resultado maravilhoso. Pronto. Ó. Aí, vai ficar assim, ó. Os dois se encontrando. Tá vendo essa pontinha assim? Eu preciso que fique dois assim, se encontrando. Lado. Esse aqui é o meu lado direito e lado esquerdo. Já tá aqui, ó. Na posição certa do alinhavo, tá? Na sequência já do alinhavo. Aí, aqui a gente vai começar o alinhavo assim, ó. Pego aqui. Vou soltar, ó. Vou soltar aqui. Começa aqui, ó. Um, dois, três. Eu vou prender aqui a pontinha, ó. Quatro. Que é essa pontinha aqui que vai dar o formato laço. Quatro. Fica quatro pontos. Aí, aqui, ó. Pego a outra parte. E comece prendendo a pontinha já, ó. Tá vendo? Assim, ó. Prendo aqui. Um. Dois. Deixa eu só voltar aqui pra organizar. Tentar aqui igualzinho. Um. Dois. Três. Quatro. Fica quatro pontinhos para cada parte, tá? Ó. Fica assim, conforme você vai puxar a linha, vai se organizando. Organiza os gominhos. Segura assim de lado. Antes, deixa eu só, sei lá, que tá desfiando. Ó, vamos voltar a agulha. E aqui, eu dou dois nós. Ó. A gente vira pra dar uma organizada no lacinho. Ó. Você vai arrumando, o jeito que você gostar. Só organizando assim, ó. Aqui fica... A parte da frente fica assim, ó. E aqui fica a parte de trás. Fica assim, dessa forma. Eu vou tirar já esse excesso de linha. Tem aqui, ó. Depois não me atrapalhar. Pronto. E vamos fazer esse aqui da mesma forma, tá? Eu alinhavo. Ó. Pronto, é. Agora a gente só organiza, né? Deixa os dois bem parecidos. Ó. E vamos unir aqui com cola quente. Porque eu limpo o biquinho da pistola antes de passar a cola. Aí eu passo cola. E aguarda aqui secar um pouco, tá? Pronto. Já secou. Aí aqui você dá mais uma organizada no lacinho. Você pode dar uma puxadinha assim, ó. Ou se você quiser ele tipo mais quadradinho, ó. Ele fica também. Vai ficar da forma que você organizar, arrumar ele, ele fica, tá? Ele é bem, bem fofinho esse modelinho, ó. Tá? Bem fofinho. Pronto. Aí atrás ele fica assim, ó. Ele dá certo colocar no bico de pato. Bico de pato de quatro centímetros e meio, tá? Pronto. Aí eu vou deixar aqui. Vamos aqui fazer a faixinha. A faixinha... Gente. Eu só abro ela aqui, ó. A meia. Ó. Abra aqui com cuidado, né? Pra não desfiar. E vou puxando, ó. Pra ela sem enrolar, ó. Ela vai enrolar essas laterais aqui. Ela vai enrolar para dentro, ó. Vai ficar aquela faixinha. Ó. Só isso. E rapidinho ela enrola. Tá vendo, ó? Pode abrir pra organizar melhor, ó. Pronto. Aqui já está pronto. Ó. Fica assim. Aí a gente vem e cola a faixinha. Também com cuidado pra não ter excesso, tá? Certifica que sua faixa está organizada para receber o laço. Olha a fofura. Aí agora, a gente vem com aquele pedacinho do acabamento. Vou selar aqui e vamos fazer o acabamento. Ó. Nessa parte aqui, é muito importante. Ó. Deixa eu mostrar. Você já tem que deixar assim, ó. Organizado. Tá, ó. Aí vai colar aqui. Porque se você deixar todo jeito, ela vai ficar torta, torcida, tá? E você segura aqui e leva a fitinha. Porque se você não segurar, ó. Vai repuxar a meia. Tá vendo, ó? Então, você segura aqui e vai passando aqui, ó. A fita e continua segurando. Aí agora eu vou passando assim, que é pra mim ver como tá aqui na parte de cima. Ó, dou uma organizada na fitinha. Ó, 13 centímetros ainda foi muito, tá vendo, ó? Ó, 13 centímetros ainda foi muito. Jogamos aqui, que eu gosto que as fitinhas ficam embaixo da outra. Aqui, vamos com cuidado também. Ó, passei e espalho. Ó, eu havia tirado 13 centímetros. Aqui eu cortei quanto? Cortei, ó. 4,5. Então, tira uns 10 centímetros, 9,5. Dá certo, tá? De fita, se você não quiser perder fita. Pronto. A parte de trás já está aqui, ó. Arrumado. Aqui eu só organizo a meia. Venho aqui para frente e dou mais uma organizadinha no laço. Arrumo. E já fica praticamente pronto. Olha como ele fica fofo. Olha que fofura. Gente, quando eu fiz o primeiro, eu já gostei. Já resolvi trazer aqui para o canal. Então, eu amei. Espero que vocês também vão gostar. Ele fica um tamanho, sabe? Muito bom. Ó, o tamanho dele fica com o tamanho de 6... 7 centímetros. 7 centímetros o tamanho desse lacinho, ó. Ele fica muito fofo. Muito fofo mesmo. Olha, eu fiz ele no rosa. O primeiro que eu fiz foi esse rosa. Fiz o amarelinho já para testar outras cores. E amei. Tá? Então, espero que vocês também tenham gostado de mais. Essa dica de lacinho. Se gostou, deixa aí o seu like. Comenta. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal.